Ela fala que é minha fã, mas eu tô ligado na dela legal Ela mete esse set e começa um assédio sexual Ela brotou no seispedal, ela brotou no seispedal Tô saindo da vida do Brasil, haha, segura essa rajada Bode do seispedal, bode do seispedal Bode do seispedal, bode do seispedal Bode do seispedal, bode do seispedal Tá pegando a chica-tuz e tá bordando pra mamar Tá pegando a gricacuz e tá fordando pra matar TJJJX O córdez não Focam em volta Ela fala isso sai da Elas, elas, elas sai da alma cheia de tesão Tá querendo fuder com a quadrilha do negão Passa, chota, passa o cu Passa, chota, passa o cu Vai jogando xerecão Vai passar sarrando na frente dos malvadão Negão, sai em mim com a guanga de rajada Brasil, sai em mim com a guanga de rajada Mano velho, sai em mim com a guanga de rajada Vai passar, vai passar, vai passar sarrando na frente dos malvadão Não conseguiu se controlar, jogou o selão Troca assim que se for trovar, choco o futebol Só fazia uma coisa, eu prefiro a troca do legal Se ele mete com foda, eu fico louca, traba o dente Vai piracar na boca, vai pirocar toda hora Sai troca do legal e mete a pica na bichota Sai troca do legal e mete a pica na bichota Eu sou MC, eu é isso aí, gosto dessa canagem Sai troca do legal e saca, saca com vontade Saca, 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 saca com vontade Saca, 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 sac O bicho nasce do Tchô Tchô Magna Aqui no Seis Pedal, ela sempre corta lá A Renata quer toma na bunda, e a Mel só quer na ché A Renata quer toma na bunda, e a Mel só quer na ché Encaçou nele, encaçou nele, encaçou nele A Renata quer toma na bunda, e a Mel só quer na ché Ê o que é isso ? Eu vou decorrer no hotel no chão de noite, de madrugada Pele na pele, cara na cara, evoluando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Tá pensando que eu não sei, tu veio pra colina quase todo dia Ht que te comia, mv que te comia Você pega na putaria Você pega na putaria Ela puxa o balado, ela puxa oitada, ela beija na boca, em todas as pés Ela puxa o balado, ela puxa oitada, ela puxa oitada, ela puxa oitada Cheguei no baile drojadão, pique putão Atrapado, negão só para na postura Negão é cachorrão, cachaça é piranhão No pique da rave, bataca nas putas O menor sou marolim, taca tudo dentro O menor sou marolim, taca, taca tudo dentro RG cachorrão, PC é piranhão No pique da rave, bataca nas putas Tropa do negão, tropa do negão Tá bandido louco, tá bandido louco Os comedor de xereco, os comedor de buceta É a tropa da favela, a tropa que ela desce Os cara que representa, Niterói, São Gonçalo Chapaquete de verdade Foi pra tropa do BA, olha só como ela fica Foi pra tropa do BA, olha só como ela fica É bola na pica, aquece-se no papandida É bola na pica, aquece-se no papandida O pioli, o avatar, mandou eu falar pra tu Cabelinho e o biloca, mandou eu falar pra tu O céu, ele é porra louca, mandou eu falar pra tu O céu, ele é porra louca, mandou eu falar pra tu Vai aquece, vai aquece Pra xereca, pros pibete Vai aquece, mulher Pra xereca, sobe, desce Vai aquece, pra xereca, pros pibete Vai aquece, mulher Pra xereca, sobe BRB e puça fim Olha só o que ela tô fazendo BRB e puça fim Olha só o que ela tô fazendo Pila que a cachorro, pera de a piranha Pila que a cachorro, pera de a piranha O pique da rave, bata a cara, escuta O pique da rave, bata a cara, escuta Peguei no palito do jadão Pique e furtão Atrapas um negócio, apoiando a postura Negão agachou Se a cachorro, Cherchia beau Se a gente achi Se a gente achi flacina também te vaca Por Lombia? Por Lombia? Por Lombia? Por Lombia? Por Lombia? Por Lombiania? Por Lombia? Por Lombia ? Por Lombia? Por Lombia ? E tu quer vão, se cava, não se cabia, não se cabia, não se cabia, não se mistura Por Lombia? Por Lombia, por Lombia? A . . .C temptation 국aria? Por Lombia éki a Cantorra da這樣子 Por Lombia é fila, e os peões do Pelovo? Por Lombia é misca que eu r Keeping tom desliz Por Lombia éięcy! Por Lombia é cerny, a . . . Por Lombia é um meio ehlins acertou à Tpanela fica toda tal r seize Vai no céu, vai no céu, vai no céu Faltando, tentando, tentando Tô lá no baile do Cis, Colômbia Tô lá sendo o beijo e não me dá a filha Desceca, desceca, desceca Desceca, desceca Desceca, desceca Desceca, desceca Patrícia na favela com quebrada se desvete Ela sabe o quê? Ela sabe o quê? Ela sabe o quê? Patrícia na favela com quebrada se desvete Ela sabe o quê? Ela sabe o quê? Vem pro baile do céu andu quebrada se desvete Sou pra fuder com os amigos Vem pro baile do céu andu quebrada se desvete Sou pra fuder com os amigos Vem pro baile do céu andu quebrada se desvete Sou pra fuder com os amigos Eu sou pra poder com os amigos Eu sou pro bairro-pensak Já tenho tanto pro luca Podia de muitas vezes Ela**** ёlpensak Vou cair sobre isso Onde as novinhas rebola e desce até o chão Seis pedal Seis pedal Jovem na chota O barbinho do Sexto vai jovem na chota Seis pedal O MS adora O Diego adora Seis pedal Não conseguiu se controlar Seis pedal Vai passar sarrando no MS malvado Vai passar sarrando no MTV, malvado Não conseguiu se controlar Seis pedal Esse building vai passar sarrando no HQ, malvado Passa xota Passa o cu, passa o chota, passa o cu, passa a chota, passa, tu vai jogando xaregão Vai passar sarrando, seja o legal alvadão Vai passar, passa sarrando, seja o legal alvadão Pensa que o esqui é bom, embaixo do coro não tem nada Pensa que o esqui é bom, embaixo do coro não tem nada Vai ficar doidão, vai ficar doidão Vai ficar chafada Vai ficar doidão, vai ficar doidão 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 Eu faço a treta no youtube pirão, e igual a visão É um monstro Esses são os DJs do Peixote